Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rai, começando mais um vídeo, e o vídeo de hoje é book haul. Se tem vento aqui na gravação, gente, vai me perdoando, mas é que tá um calor desgraçado, e eu não posso, por enquanto, morrer queimada, sabe? Então o ventilador tá logo aqui em cima, porque esse quarto é muito quente, e eu ainda não coloquei aquela coisa do ar. Bom, chegaram livros novos por aqui, eu quero muito mostrar pra vocês, foi uma quantidade considerável. Eu não fiz unboxing das compras do consumidor que teve na Amazon, muita promoção legal de livros, que eu comprei, obviamente, aproveitei, e também recebi alguns livros da editora. Então, eu pensei, nossa, já que eu não fiz unboxing, mostrar isso em vlog vai demorar muito, e em vlog eu só quero mostrar leitura, então resolvi fazer um book haul. Então vai deixando esse like, viu? Que eu tirei todos os livros ali do lugar, pra poder mostrar pra vocês. que chegaram por aqui. Eu vou começar com dois livros que eu abri unboxing no mês de fevereiro, isso. Eu fiz um vlog, até gravei logo no início do vlog, abrindo esses dois livros, que é, primeiramente, Divinos Rivais. Eu já li faz tempo, mas eu queria edição física, por quê? Por causa dessa edição. Acho linda a perfeita capa? Não. Mas eu acho muito bonitinho isso aqui, gente, de lado, enfim. A história me cativou tanto que eu achei essa capa linda. Só que, assim, agora, ultimamente, que eu tô ficando assim, hum, será que eu gosto mesmo? Mas eu comprei essa edição, por quê? Porque eu queria também, né, o segundo livro, que tem essa pintura trilateral aqui. E eu vi que ia acabar, e eu fiquei, meu Deus, meu Deus, então eu vou comprar. E daí eu acabei comprando essa edição, tá? E, assim, um chuchuzinho, gente. Quando chegou, eu fiquei com muita vontade de reler. Vocês acreditam? Enfim, aí eu comprei ele na Amazon. Ele não foi... Foi muito, muito antes da promoção da Semana do Consumidor, tá? Junto com ele, eu comprei Sedução, da Tracy Wolf. Essa série eu já comecei, já estou indo no terceiro livro. Então, eu acabei comprando Sedução. Eu não lembro mais se eu comprei em valor bom ou não. Não sei. Eu acho que eu comprei esses dois livros porque eu queria comprar um. E daí, pra aproveitar, a gente sempre coloca mais um. Deixa eu mostrar pra vocês também, antes de começar a mostrar as coisas da Semana do Consumidor. Esse livro aqui, que chegou aqui faz um tempo. Inclusive, tá até com o marcador. Ele chegou aqui, gente, eu acho que foi em dezembro. Que é da Galera Record, tá? Ano passado eu tive parceria com ele. E daí, eu solicitei esse livro aqui porque eu queria fazer muito a leitura dele, né? Porque tá sendo muito falado. Eu fiquei muito interessada nesse livro. E daí, eu fiz a solicitação. E eles me mandaram, tá? A Estranha Sally Diamond. E eu vou ler com vocês, tá? Em vídeo. Então, aguardem. Porque essa história parece ser muito incrível, assim. Um livro pra aprender. E eu comecei algumas páginas. Eu acho que umas três páginas iniciais. E eu já tava assim, meu Deus. Vai me prender muito. Então, aguardem. Tá? A Galera Record que me mandou. Esse selo daqui é... É da Record mesmo. Tá. E agora, vamos... Eu vou mostrar os livros da editora. Tá? Eu vou mostrar os livros que chegaram aqui da editora. Que esse ano, gente. Eu fechei parceria novamente com a Companhia das Letras. Que esse ano a parceria tá incrível. A gente tá escolhendo os parceiros. Gente, tá até no plástico. Estamos escolhendo os livros de acordo com a lista que eles mandam. Então, chegaram algumas coisas aqui. Tá pra chegar mais. Só que eu não ia esperar. Senão ia demorar muito. Eu quero lançar logo esse vídeo. Então, mostro em vlog, tá? E... Primeiro, chegou esse daqui, ó. Não que ele chegou primeiro aqui em casa. Mas eu quero mostrar primeiro o que tá aqui em cima. O Problema dos Três Corpos. É uma série, né? Da Netflix que acabou lançando. E assim... Não tem o interesse, interesse, interesse. Mas, como tá aqui, quem sabe eu dou uma lidinha. Na verdade, esse é um livro que, pelo que eu entendi... Isso aqui é mais um... Um livro guia, sabe? Tipo, um guia pra você assistir a série. É tipo, falando algumas coisas, parece. Explicando alguma coisa. Foi o que eu vi pelos comentários da Galera Record, tá? Então, não é um livro pra você ler uma história. É mais um guia pra você assistir a série. Algo assim, eu não entendi. Mas, tudo bem, né? Tem esses daqui, gente. Esse daqui foi o que eu escolhi, né? Dentre as listas. Várias opções. Eu acabei escolhendo esse daqui. Que é minha leitura agora de abril. A Rainha Sol. Gente, achei muito linda essa capa. É porque tá em plástico? Não vou tirar agora. Porque, gente, sério. Eu tô com muito, assim... Prazer em pegar um livro do plástico. Abrir e ler no mesmo momento, sabe? Tipo, gente, é muito bom. Eu não sei qual é a diferença de um livro que tá sem plástico pra um que tá com plástico. Mas, assim... Então, eu estou preferindo já tirar do plástico e ler. E aqui vai contar sobre, se eu não me engano, uma competição, tá? Então, aqui tem dizendo... Dez mulheres, uma competição mortal. O prêmio é governar ao lado do Rei Sol. Meu Deus, é tipo... Uma competição pra quem vai casar, meu pai! Depois de passar doze anos em uma prisão, a jovem Ló já não tem nenhuma expectativa para o futuro e todo dia parece o último de sua vida. Até que ela é libertada inesperadamente e descobre que foi convocada para participar das provas da Rainha Sol. Uma competição de vida ou morte entre dez mulheres cuja vencedora se tornará a nova esposa do rei. Quero ler! Nova história aí no mercado. Vamos ver, né? Se vai ser uma coisa diferente, melhor. Aguardem! Outro livro, gente... Ai, que eu escolhi da lista! Foi esse daqui, ó. A Servente e as Asas Feitas de Noite. Eu já recebi o e-book. Inclusive, eu acho que também desse Rainha Sol, eu não lembro. Eu recebi muitos e-books da Companhia das Letras e eu já tenho isso aqui em e-book. Só que eles deram a oportunidade da gente, parceiros, escolher o livro físico também. Então, claro, obviamente que eu escolhi. E daí tá também no plástico. E é também um dos livros que eu quero ler. Nossa, gente, minha dicção tá horrível. Agora, em abril, tá? Enfim, eu já li o início, tá? No Kindle, acho que eu falei em vlog. E assim, pelo que eu li já do início, nós temos a Raya, se eu não me engano. E ela simplesmente tava assim, tipo, num ambiente. E ela é uma criança. E ela foi adotada pelo rei dos vampiros. E ela é humana. E ele levou ela ali, que viveu ela sozinha, com medo. Então, ele pega ela e adota. E a gente vai acompanhando a vida dela. E assim, gente, para humanos e vampiros, as regras são as mesmas. Nunca confie em ninguém. Nunca ceda. E sempre, sempre proteja o seu coração. Então, assim, entendeu? Vai ter história de vampiro nessa história. E eu quero muito, muito, muito ler mais, entendeu? E o outro livro que chegou aqui. Lançamento do King. Dolores Clare Bourne. Enfim, não que é lançamento do King. Mas nessa edição aqui, né? É uma edição lançada em capa dura. Que é da biblioteca do King. Então, chegou esse livro aqui. Dolores. E assim, que coisa linda. Seria óbvio que eu ia escolher esse livro do Stephen King. Ha! Ha! Quem que não escolheria, numa lista enorme, os livros do King? Para receber em casa, gratuitamente, ler e fazer vídeo. Obviamente, gente. Eu não sou idiota. E assim, não só esse livro do King que chegou por aqui, mas outros que eu acabei comprando na Amazon. Então, aguardem. Outro que chegou foi o Mimo, né? Da editora. Chegaram esses dois livros aqui. Esse aqui é Boletinhos, do Alan Soares. Aqui tem várias informações, assim, para um adulto. Sobre coisas de finanças. Coisas de vida adulta. Gente, tem várias coisinhas, assim, de vida adulta mesmo. Entendeu? Tipo, dicas. E falando sobre algumas coisas importantes. Então, eu achei legalzinho. E também esse daqui, ó. Diário da Sombra, que é o sucesso do TikTok. Que simplesmente é um livro que vai destrinchar os seus medos. O seu verdadeiro eu. É tipo um livro para você se conhecer. É interativo também. Vai perguntando alguns medos que você tem. E o que está associado na sua infância, sabe? Tipo assim, eu achei muito interessante. E tenho medo de começar a preencher, meus amores. Aquelas... Ai, meu Deus. Enfim. Sempre tem coisas, assim, para você preencher. É bem interativo mesmo. É uma coisa para você ir se... Desenvolvendo aí seus medos profundos. Suas sombras, entre aspas, sabe? Enfim. É isso. Tipo assim, achei muito legal. Então, vou mostrar melhor em alguns vlogs. Quando eu começar a fazer ele, a responder e tudo mais. Enfim. E daí, outro livro que chegou. Que, inclusive, eu já estou lendo. É o Experimento do Amor Verdadeiro. Da Christina e da Lauren. São duas autoras. Eu sempre digo que é só uma. Na minha cabeça, sempre é uma. Mas, enfim. São duas autoras. Tem esse livro aqui. Elas são autoras também de Imperfeitos. Eu amei Imperfeitos. Inclusive, eu ganhei também o outro livro delas. Que é Uma Segunda Chance, da minha amiga. E aí, eles também me enviaram a opção desse livro aqui. O Experimento do Amor Verdadeiro. E, óbvio, que eu peguei também um romancinho. Estou lendo. Era para ter terminado agora em março. Mas, hoje é primeiro de abril. E ainda falta isso aqui. É para terminar. E é sobre isso, sabe? Gente, está tudo bem. E daí, agora vamos para as compras que eu fiz na Semana do Consumidor da Amazon. Deixa eu abrir aqui meu tablet para eu saber os valores. Bom, primeiramente, eu falei para vocês que eu só iria comprar coisas em promoção se estivesse valendo muito a pena. E para comprar as edições de Trono de Vidro em capa dura. E daí, eu acabei comprando. Dito e feito, gente. Eu peguei Império de Tempestades. Gente, esses livros são muito caros. Por isso que eu falei para vocês. Nossa, a minha prioridade é esses livros. Porque quando entrar em promoção, qualquer cupom, misero cupom, que tiver para colocar nesses livros aqui, que são R$99,00, R$100 e pouco, eu vou fazer. Por quê? Porque não é... Em dias normais, a Amazon não dá cupom. Então, eu acabei pegando esse daqui, Império de Tempestade. Ai, meu Deus. E eu acabei pagando nele R$69,92. Ele está R$99,00. Então, assim, R$69,00. E eu comprei outras coisas de limpeza de casa com esse livro. Então, coloquei o cupom. Então, saiu R$69,00. Eu estou estipulando que ele foi R$69,00. Mas, nesse R$69,00 foi ele e algumas coisas de limpeza. Então, talvez aí esse livro tenha saído R$50,00. Tá? Enfim. Então, valeu muito a pena, gente. Ai, muito lindinho. Agora, assim, me lembrem de não comprar mais nada, de não inventar, de fazer coleção de capa dura de luxo, não sei o quê. Gente, é a última vez, tá? Não quero mais fazer coleção de luxo de nenhuma série de livros. Porque, gente, pelo amor de Deus. É simplesmente, assim, o terror de uma pessoa pobre. Pelo amor de Deus, gente. Enfim. Ai, HQ. Ai, porque edição de luxo de tal livro. Gente, eu posso amar o que for. Não faço mais. Porque isso aqui, ó. Entendeu? É um rim, pelo amor de Deus. Aí, faltam agora só dois livros dessa série. E, assim, eu já estou, assim... Saiu aí por cento e pouco. Cento e mais de 140. O último. E, assim, meu Deus do céu. Entendeu? Não faço mais isso na minha vida, gente. Não faço. Próximo que eu peguei, gente. Foi... Rainha das sombras. Eu peguei também. Eu peguei logo os dois. Trono de vidro. Os dois últimos lançados. Porque agora acabou de lançar mais dois, né? Rainha das sombras. E eu peguei esmaltes também. Vários esmaltes, gente. Esmaltes, assim, até caros. Top coat pra unha. Nananã. Então, eu acabei pegando os dois. Usei o cupom. E... É... Ficou cem reais. Cem reais e uns quebrados. Esse livro. E os outros esmaltes. Tá? Mas os esmaltes saíram caros. Porque top coat. Secante rápido pra unha. A cetona. Essas coisas. Gente, tá muito caro. Gente, é uma coisa, assim, que aumentou muito. Esmaltes de unha. Eu tô em choque. Eu tô em choque. Como tá caro. Daí, eu acho que esse livro aqui ainda saiu por uns 60 reais. Sabe? Porque o restante foi realmente de coisas de unhas. Porque os meus estavam velhos. Ficaram duros. E joguei fora. Então, eu comprei muita coisa pra unha. E... Com esse livro. Então, saiu bem mais em conta, gente. Melhor do que pagar 99 só nele. Eu paguei 100... Nele. E em várias coisas de unha. Então, assim. Esmalte, assim, caro, gente. 5 reais. 7. 15. 18. Gente... Alguém me ajuda. Mas, assim, ainda saiu caro, né? De som de luxo. Tudo bem. Mas, também. Eu não quero fazer isso mais nunca na minha vida. Tá bom. Aí, o próximo livro. Que esse aqui, gente. Valeu muito a pena. Tipo assim. Foi um dos livros que mais valeu a pena nessas minhas compras. E vocês vão concordar com certeza. Que foi... Eu comprei escovinhas separadas de novo. Pra unhas. E... Trash. Do Brandon Sanderson. Sim. E eu paguei nesse livro 58 reais. Com a escovinha. Então, tirando a escovinha. Um 54... 54 nesse livro aqui. Que tá mais de 90 reais. Então, valeu muito a pena. Pra mim, valeu muito a pena. Sabe? Eu comprei porque valeu a pena. Porque, se não... Eu não tinha comprado. Não pagaria mais caro nenhum livro. Mas, ele valeu muito a pena. Então... Ai, gente. Ele é muito lindo, gente. Muito lindo. Aí, aqui. Vai falar sobre a garota, né? Que vive em uma rocha. E daí... Pelo que eu entendi, né? Pelos vídeos do TikTok. Ela conhece um garoto. E esse garoto parece que some. Daí, ela vai atrás. E ela vai enfrentar mares. E tem várias coisas, assim... Fantasiosas. Diferentes. Esporos. Que não sei o que. Um mar de esporos. E, gente. Esse livro é a coisa mais linda que eu já contemplei. Mentira. Mas, assim. Eu acho que ele é um dos livros mais lindos agora que eu acho que eu tenho na minha estante. Tem algumas ilustrações, gente. Em cada capítulo. Ai, meu Deus. É coisa mais... Ai, bonitinha. Olha isso, gente. A preciosidade. Além disso, ele é capa dura. Bem bonito. Nesse verde esmeralda. Ai, valeu muito a pena. Pensando em uma compra que, assim... Pra mim, valeu mais a pena do que os livros de trono de vidro, obviamente. Ai, gente. Eu não... Eu... Vocês acham que eu paro o facho? Não. Porque, assim... Eu consegui vários cupons de 30 reais de 50. E daí eu fui colocando coisas, né? Que eu tava precisando em casa, assim... Coisas pros meus cachorros, shampoo, remédio pro meu cachorro também. De capa, pato de pulga. Essas coisas assim, sabe? Que aqui é muito caro. E na Amazon eu coloquei cupom de 50 reais. Saiu, assim, muito em conta, sabe? Enfim. Ai, eu não parei, né, gente? Eu peguei outro cupom. E eu comprei Noiva. Famosíssimo agora. E lançamento, gente. Então, assim... Eu acho que eu paguei muito em conta nesse livro aqui. E em Promessas Cruéis. Que é o segundo livro de Divinos Rivais. Então, Promessas Cruéis e Noiva saíram por 67 reais. Cada livro, né? 67 dividindo pros dois. Cada livro saiu por 33. E, assim... Então, em 2024... Abril de 2024... Gente, você não vai encontrar facilmente o livro por 30 reais. É caro 33 reais? Sim! Mas a gente só encontra livro mais caro ainda, gente. O que que tá acontecendo? E daí eu peguei Noiva e Promessas Cruéis. Que tá em pré-venda os dois, né? Estavam, assim... São lançamentos recentes demais. E eu acabei pagando 33,50 reais em cada um deles. Promessas Cruéis, como ainda tá em pré-venda. Ainda vai ser enviado pra mim. Acho que no final desse mês. Acho que é dia 10, agora de abril, que vai ser enviado. E Noiva já chegou, né? E Promessas Cruéis tá pra chegar. Então, quando chegar, eu mostro em vlog. E, assim, eu tô muito ansiosa pra ler ele. Ai! Eu tô muito mesmo. Tá todo mundo falando muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, eu quero muito ler esse aqui, Noiva, da L. Regiwold. Então, assim, tô muito feliz, gente. Tô muito feliz por ter pago pelo menos esse valor em pleno 2024. E daí, gente, pra fechar com chave de ouro, eu peguei... Eu vi que tinha livros do King em promoção. E eu falei o quê? Vou aproveitar, meus amores. Peguei dois livros do King. O primeiro que eu peguei foi Salen. Salen. E também, Doutor Sono, que é a continuação lá de O Iluminado, né? Que eu já li O Iluminado e eu gostei muito, muito mesmo. Então, eu quero já ler Doutor Sono. E os dois, gente, esses dois livros saíram por R$54,00. Vocês têm noção que R$54,00 é um livro do King? E olhe lá! Que tá mais caro que R$50,00. R$54,99 esses dois livros. Dividindo pros dois, eu paguei R$27,00 em cada um deles. E eu tô... Tô muito feliz! Ai, meu Deus, eu tô muito feliz! Aqui em Salen, a gente vai ver a história. Eu acho que é aqueles contos, né? Tipo assim, aquelas histórias que a galera fala que tá no lugar. Aí é sua... É tipo assim, é esse ambiente aqui de casa. Só que daí do nada você foi pra outro lugar. Que é igual a sua casa e tal, não, não. Entendeu? Mas eu acho que... Eu tô dizendo que as histórias que eu escuto, né? Sobre isso, é sobre isso. Mas eu acredito que a história do King é totalmente diferente, né? Mas é nessa vibe. Eu acho que não tem nada a ver, gente, com o que eu falei. Que aqui tá falando sobre... Como uma criança morta. Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, gente, enfim. Não é não. Esquece que eu tô falando. Eu acho que não, hein? Enfim. Enfim. E Doutor Sono, eu acho que é... É... Ah! A continuação. Depois de 30 anos, Danny Torrance. Torrance. Eu não sei como é que fala o nome dele. O Danny, gente, do Iluminado. É o garoto do Iluminado. Então você tem que ler isso aqui depois que lê o Iluminado. É uma continuação, gente, da experiência que ele teve no hotel Overlook. Com o pai dele e com a mãe. Gente, eu tô muito curiosa, sabe? Tô. Porque eu amei muito. Muito, muito a história. Muito envolvente. Então é isso, gente. Esses foram os livros que chegaram por aqui. É... Tô muito feliz. Alguns já são TBR. Já do mês de abril. Então aguardem os vlogs que estarei lendo eles. E comentando na sinceridade, tá? Mesmo que eu tenha ganho, eu sempre falo a verdade. Se eu gostar, se eu não gostar. Vocês sabem como eu sou. Quem me acompanha, sabe. E é isso, gente. Esses foram os novos livros. Eu vou até colocar já na estante. Nos seus lugares... Nos seus lugarzinhos. Porque hoje, primeiro de abril, já começa o primeiro vlog do mês. E é isso. Até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses. O que você achou. Se aproveitou as promoções da Amazon. Comenta aqui embaixo. Eu gosto muito de saber, gente. Por favor, me falem se vocês pagaram barato. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijão! Beijão!